Vai RD, manda pra ela Gente que cabal mulher, assim que você se amar Deixa eu tocar pra você, igual eu Pessoal pra ele, pessoal pra ele Igual eu tô com que burra Gente que cabal mulher, assim que você se amar Deixa eu tocar pra você, igual eu tô com que burra Gente que cabal mulher, assim que você se amar Deixa eu tocar pra você, igual eu tô com que burra A gente que trabalha, mulher, a gente que você tem lá E você não trabalha, você, então É isso que você faz lá, vamos lá Vai RD, manda pra ela Tem gente que caba, mulher, assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Esse é o KS, esse é o KS Igual esse é o KS Aqui tem que acabar me lá Aqui tem que me deter, mas Que eu não telefone Ista E esse é o pato É o rapido Me debaixo Ele me debaixo E ele me debaixo E ele me faz Vai, 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 vai E você quer que eu não tenha Como ele fode Vai, vai, vai E você quer que eu não tenha Algumas Bate, vai, vai E você quer que eu não tenha Algumas 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 Tchau, tchau.